Fala pessoal, começou a quarta temporada de Smite. E aproveitando todas as mudanças de itens, traremos para vocês novas builds. As builds obviamente não são tão novas assim, mas possuem algumas diferenças em relação à temporada anterior. Bom, vamos começar com a Isis. Conforme vocês forem pedindo, nós podemos fazer as builds na ordem que vocês desejarem. Temos várias pessoas que vão fazer essas builds e vamos focar em objetivos distintos. Uma pessoa vai fazer builds full power, a outra builds mais equilibradas e vamos mostrar para vocês várias formas de jogo com cada personagem. Bom, bora lá. Vamos primeiramente passar de maneira rápida pelas habilidades de cada personagem também. Bom, para Isis, essas aqui são as características da passiva dela. A Isis compartilha HP5 e MP5 adicional com aliados próximos. Para cada morte de jogador que ela testemunhar, sua aura ganha um estoque adicional, até o máximo de 10 estoques. Estoques zero com a morte. Então, você está lá na lane e você presenciou 10 mortes. Então, você vai acumular MP5 e HP5, que são a quantidade de recuperação de mana e HP por segundo. Você precisa estar dentro de um raio de 80 para a passiva dela funcionar com os estoques. E para você dar esses estoques, essa sua aura para um aliado, ele tem que estar dentro de um raio de 30. Isso não mudou em relação à temporada anterior. Bom, as habilidades da Isis. É muito boa essa habilidade, principalmente para evasão. Então, você usa ela virada para o seu adversário. E aí, se ele continuar correndo atrás de você, ele vai tomar ali 4 rajadas. E o interessante dessas rajadas é que bate com 40% do seu poder mágico. Então, por isso é muito interessante focar em poder mágico ao máximo com a Isis. A esfera espiritual, essa também é uma habilidade muito boa da Isis. Ela tem um raio até que grande. Ela vai disparar essa bola para frente. E à medida que a bola avança, ela ganha poder até 1,5 vezes o alcance máximo dela. Então, quanto mais longe a bola for, maior o dano que ela dá. Por isso, é sempre bom a Isis ficar bem para trás de onde está acontecendo a batalha. Se ela acertar essa bola, pode ser fatal. E outra coisa também. A bola também tem ganho de poder mágico. 70% do seu poder mágico. A habilidade número 3. Causa lentidão e silencia por alguns segundos os adversários. E a ult dela. Qualquer dano causado dentro da área, carrega o cajado. E Isis ativar o cajado novamente. Ele explode, ferindo todos os inimigos dentro e curando os aliados. No dano, você vai dar um dano correspondente a 50% do seu poder mágico, mais o dano natural da sua skill. E a cura vai utilizar 25% do seu poder mágico. Outra coisa, os seus aliados que estiverem dentro do círculo receberão redução de dano. Então, na hora do teamfight, você pode ativar a skill e não explodir imediatamente. Você pode deixar a skill agindo passivamente até que você realize a sua explosão. Bom, vamos para os itens que reservamos aqui para Isis. Sapatos de foco. Não tem como não usar esse sapato na Isis. Ela depende muito de estar utilizando a todo momento as skills. O segundo item que a gente recomenda para vocês é a faixa do feiticeiro. É um item muito interessante para Isis. Deu uma bugada no smite. Ele não está mostrando. Pronto. Ele dá 50 de poder mágico, mais 300 de vida e 400 de vida. E você ganha 3 de vida e 0,6 de poder mágico permanente por estoque. E recebe 5 estoques por eliminação de divindade e 1 estoque por eliminação de lacaio. Máximo de 100 estoques. Então, você vai ganhar até 60 de poder mágico. Podendo chegar a 110 de poder mágico só com esse item. Então, ele é bem interessante. Além disso, você ganha 3 de vida por estoque. Ele já te dá 300. Então, você vai chegar aí a 600 de vida. A Isis é um char extremamente frágil. Ela tem um escape, consegue silenciar, consegue se curar eventualmente, dá stun. Mas, se pegar o char, você vai morrer. Não tem jeito. Mais um item que selecionamos foi o livro de Toth. Você ganha 10 de mana permanente por estoque e recebe 5 estoques por eliminação de divindade e 1 estoque por eliminação de lacaio. Máximo de 75 estoques. Além disso, 3% do seu mana é convertido em poder mágico. Ora, você vai ganhar 750 de mana. Então, são 10 de mana por estoque. E você já tem 125 de mana. Mais 400 de mana da faixa do feiticeiro. Só com esses itens, você já vai passar dos 1000 de mana. Então, 3% desses 1000 vão dar mais de 30 de poder mágico para o seu personagem. Já vai fazer uma boa diferença. Outro item importante também é o pingente de cronos. Vai te dar 60 de poder mágico, 20 de mp5 e 20% de redução de intervalo. E a passiva dele também é muito interessante. Que a cada 10 segundos, o pingente ativa, subtraindo 1 segundo das suas habilidades. Do intervalo das suas habilidades. Então, isso significa que, além de ele reduzir em 20% o intervalo, A cada 10 segundos, ele vai lá e retira mais 1 segundo do seu cooldown da sua habilidade. E só para corrigir aqui a ordem para vocês, Eu recomendo que vocês comecem com a faixa do feiticeiro. Começa com ela, monta ela direitinho, e aí vai para a bota. Eu acho que esse é o ideal. Aí bota, pingente de cronos, livro de tot. Aí você pode ir para o cajado de tot, que dá 125 de poder mágico, 30% de mp5 e aumenta o poder mágico em 25%. Você vai ficar com muito poder mágico. Então, ligando aqui esses itens, você já chega a 547 de poder mágico sem estoques. E aí o último item, eu recomendo para vocês o cajado etéreo. Ele te dá, nessa nova versão da quarta temporada, 90 de poder mágico e 200 de vida. A redução de controle está aí no item, mas provavelmente não vai te ajudar em nada. Depende muito aí do que estiver acontecendo na partida. Pode até ser que te ajude, mas provavelmente não vai te ajudar em nada. Suas habilidades causam dano bônus em deuses igual a 5% da sua vida máxima. Pode acontecer uma vez a cada 10 segundos. Então, o cajado etéreo agora não converte mais a sua vida em poder mágico. Mas, ele causa dano em deuses igual a 5% da sua vida máxima. Então, você já ganhou 600 de vida com a faixa do feiticeiro. Mais 800 de vida, mais 200 de vida com o cajado etéreo. Já dá 800. Só nessa brincadeira, você já vai dar mais 40 de dano. Então, é algo a se considerar. Mas, você pode não querer utilizar esse item. Vai de cada um. Então, você pode utilizar alguns outros itens. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gema do isolamento. Ela é um item bem interessante para a Isis também. Como ela é um char que morre muito, mas muito fácil. Você pode usar a gema do isolamento por causa da passiva dela. Inimigos atingidos por suas habilidades, que causam dano, se movem 25% mais devagar, por 2 segundos. Então, você está usando a skill número 1. Dando escape lá da batalha. E o cara ainda atrás de você. Você já vai dar 4 rajadas de vento, dando muito dano no cara. E, além disso, você vai deixar ele mais devagar por 2 segundos. Isso pode te ajudar muito. Outro item que pode ser interessante para a Isis. É esse livro dos mortos. Tanto o livro dos mortos, quanto o cefador de almas. Mas, vamos primeiro com o livro dos mortos. Cura e roubo de vida mágico continuam funcionando em vida máxima. E ela é convertida em escudo de vida. Esse escudo limita-se em 20% da sua vida atual. Escudo não tem duração. Então, vamos lá. Você já tem bastante vida. Você já tem aí 600 de vida. Mais 200. Tem 800 a mais de vida. Além disso. Você vai pegar 20% dessa vida máxima. E você vai estar lá batendo nos minions. Ativando o seu roubo de vida mágica. E você vai estocar toda essa vida a mais em um escudo adicional. E isso pode te ajudar muito. E por último, o último item que faz sentido em uma build para a Isis. É o cefador de almas. Que dá 100 poder mágico. E 300 de mana. Então, ele vai combar com o livro de Toth. E com a faixa do feiticeiro. Todos aqui vão dar mana. E aí você vai poder retirar o máximo de poder aí da sua passiva do cefador de almas. Lembrando que são 3%. Então, 3% de 300 de mana. Você vai ter que pensar se isso vale a pena ou não. Eu sinceramente indicaria para vocês o livro dos mortos. E eu acho que ele pode ajudar bastante. Bom, vamos testar isso daqui. Bom, e eu vou começar os testes com o livro dos mortos, tá ok? Vamos upar aqui o nosso level, né? Bom, o que eu recomendo para vocês em termos de skills. Que vocês upem primeiro a rajada. Que é o seu escape e dá dano nos minions muito fácil. À medida do possível, já vai upando. A esfera espiritual. E também upa a sua ult. Deixa para upar a skill número 3. Uticipar magia por último. E aí também recomendo que vocês comprem os itens nesta ordem. Faixa do feiticeiro. Sapatos de foco. Pingente de cronos. Livro de tote. Livro de tote. Cajado de tote. E livro dos mortos. Em relação às relíquias. Eu sempre uso as asas angelicais. A raiz é muito fraca. Então eu acho que vai ajudar vocês aí dentro da batalha. E aí a segunda. Ou pode ser a primeira também. Depende de quem você estiver enfrentando. Você pode usar a purificação. Geralmente você vai usar a purificação. Dependendo muito de qual estilo de jogo você esteja jogando. Você pode pegar o manto da meditação. Não é o melhor item. Definitivamente não é o melhor item. O amuleto de edge. Também é um item interessante. Dando invulnerabilidade para você. Então. Você pode se manter um pouco vivo. E é isso. Eu acho que esses são os melhores para a AIS. E até o piscar. O piscar também pode te ajudar um pouco. Na hora que você for ajudar o seu time lá. Seu time está no meio da bagunça. Você usa o piscar. E vai lá. Dar a sua ult. Por exemplo. O FPS do jogo está bem estranho. Depois que fizeram o update. Vamos aqui estocar os nossos itens. Vocês podem ver que já estamos estocando o nosso escudo. Você pode ver que tem até esse efeito bonito aí no char. Então. A cada porrada que a gente dá. Aumenta o nosso escudo ali. E o interessante. Conforme você vai estocando também. A faixa do feiticeiro. Você vai. Aumentando o quanto que esse escudo pode chegar. Você pode ver também que o dano está aumentando. Está batendo 340 nos minions. Cada rajada. Agora já chegou a 342. E a gente ganhando 15 de vida. Para o escudo. A cada rajada. Vamos lá. Continuar upando. Achei esquecido de... Opa! E já estamos com 730 de poder mágico. É muito poder mágico. 737. 744. E aí, por que está aumentando tanto, praticamente de 3 em 3 ali? Por causa do livro de TOT, né? Então, olha só. O livro de TOT chegou ao máximo. A gente pode ver aí que o livro de TOT não está dando mais dano do que isso. Desculpa, não está mais estocando mais que isso. Mas, mesmo assim, a gente continua ganhando poder a cada estoque com a faixa do feiticeiro. Vamos terminar agora o estoque. Olha o pingente de crônons ativo, quer ver? Olha lá. De 5 pulou direto para o 3 ali. O cooldown da nossa primeira skill. E é isso, galera. Olha ali a nossa vida usando bastante escudo. E vamos testar aqui as skills. A primeira, 325. A segunda, relativamente perto, 723. E de longe... Aqui eu acho que ainda pega, hein? Vamos ver? 885. É, 885 aí é o máximo. Quando a gente ultar... A gente pode tentar encher ali, ó. E aí dá um dano maior conforme for enchendo. Vamos bater aqui no Rá. Ó, 891, hein? Realmente dá muito dano. E aí vocês podem fazer as mudanças que vocês acharem necessárias, né? Vocês podem utilizar o ceifador de almas no lugar do Livro dos Mortos. Aí esses 300 de mana aí vão se converter em um pouquinho a mais de poder mágico. Vamos ver aqui a diferença, ó. Você vai perder seu escudo. Mas vai ganhar aí um pouquinho a mais de poder mágico. Claro, de 775 foi pra 786. 11 de poder mágico. Ó, aqui no Odin, né? Deu 894 mais 50 e poucos de dano. Então foi quase 100 a mais, sim. 60, 70 a mais de dano. Aqui a gente tava batendo 325. Agora foram 4 rajadas 328. Olha lá, errei. Raul te bateu. 712 no Ra. É, galera. Com essas duas skills você já drena praticamente toda a vida do cara, né? Bom, e... Os outros itens que você também pode utilizar. O cajado etéreo. O cajado etéreo. Desira, deu 875 mais aquele dano a mais que o cajado etéreo dá ali com a sua passiva. Você também pode utilizar esse item. Bom, mas é isso, galera. Eu vou preferir sempre utilizar o Livro dos Mortos por causa do escudo. Aí vocês viram que eu troquei de item, mas o escudo não saiu porque o escudo... Ele... Não acaba. Só acaba quando você morrer. E essa é a minha build predileta aí pra Isis. Valeu, galera. Até as próximas builds e até mais. E aí... E aí... E aí...